Uma milonga para espantar a solidão. Desculpe eu estar sem camisa porque aqui nessa região é muito calor, eu estou só de bermuda, mas me desculpe, mas eu vou, estou proibido pelo médico. Amanhã minha última cirurgia precisa surgir do olho direito, amanhã vai ser do esquerdo e estou proibido de pegar a gaita, mas eu não aguento um pouquinho, não vai não, vai me saltar meus olhos. Música 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 Música